Quantas vezes já disseram que eu não iria conseguir Já disseram por aí que chegou o meu fim Foram lutas e derrotas que eu enfritei Mas Deus mudou minha história de uma vez O inimigo investiu pesado pra me ver no chão Montou até uma arquivancada pra ver minha decepção Mas foi aí que Deus entrou em cena pra mudar minha história Me tornei protagonista de uma grande vitória Posso dizer, valeu a pena ser fiel Sinto minha vitória com gosto de mel Hoje eu sou mais que vencedor Posso cantar o hino da vitória Deus mudou minha história Eu sou gratuito ao Senhor E quem me viu antes de me ver agora Fica surpresa ao ver a minha história Quem não acreditou se surpreendeu Quem me humilhou diz ele venceu Quem me despedou me ver o vencedor Todos que me caluniaram assim falou Eu não acreditava mas ele venceu Agora eu não vejo ele Mas eu vejo Deus Olha eu de novo Pra fazer história Olha eu de novo Cantando vitória Olha eu de novo Pra suprir Olha eu de novo Estou vivendo a história de poder Mas olha eu de novo Pra fazer história Olha eu de novo Cantando vitória Olha eu de novo Pra suprir Olha eu de novo Estou vivendo a história de poder Posso dizer Valeu a pena ser fiel Sinto minha vitória Sinto minha vitória com gosto de mel Hoje eu sou mais que vencedor Posso cantar O hino da vitória Deus mudou minha história Eu sou grato ao Senhor Quem me viu antes de me ver agora Fica surpresa ao ver a minha história Quem não acreditou Quem não acreditou se surpreendeu Quem me humilhou diz ele venceu Quem me despedou me ver o vencedor Todos que me caluniaram assim falou Eu não acreditava mas ele venceu Agora eu não vejo ele Mas eu vejo Deus Olha eu de novo Pra fazer história Olha eu de novo Cantando vitória Olha eu de novo Pra suprir Olha eu de novo Estou vivendo uma história de poder Olha eu de novo Pra fazer história Olha eu de novo Cantando vitória Olha eu de novo Pra suprir Olha eu de novo Estou vivendo uma história de poder Eu tô vivendo uma história de poder Olha eu de novo Olha eu de novo